Muito bem pessoal, estou mostrando aqui rapidinho o vídeo, estou subindo direto pelo YouTube Capture Acabou de chegar aqui, vi a remessa aí da Warner, que agora também é Fox no Brasil Independência Day, edição especial de 20º aniversário, exclusiva do submarino B2W Que está em pré-venda para o dia 15 de julho, se não me engano, daqui a 10 dias essa edição estará disponível Recebemos aqui em primeira mão, agradecemos a Warner Fox pelo envio e vamos conhecer então como é que é a edição Eu já abri previamente aqui o like para ver como é que era, para facilitar na realidade a abertura Vamos ver como é que é por dentro aqui, olha só o disco então do filme, aqui região ABC Esperamos que seja o mesmo disco dos Estados Unidos, lá que saiu com opções no nosso idioma Então não tem arte interna e o estojo é esse estojo Elite, que eu gosto muito, como já disse aqui Outras vezes a bandeja é aquela mais cristal, com a transparência E aqui o disco 2 então, deixa eu vir aqui devagar, porque eu sei que vocês não gostam do jeito que eu trato os discos Acho que eu sou muito descuidado Tá então aqui o disco bônus, que fica a dúvida aí, vou dar uma olhadinha agora e já coloco na descrição do vídeo Se ele é legenda português de Portugal ou português brasileiro Essa é a grande dúvida que paira aí a respeito do disco bônus Então temos aqui o disco 2 e aqui, deixa eu tirar o lacre aqui Vamos ver aqui, eu estou com uma mão só, né Aqui a descrição então dos extras, disco 1 e disco 2, olha só aí A gente já tinha publicado no site a lista dos extras, né E a gente está conseguindo ver agora aqui em primeira mão então Deixa eu tirar aqui o plástico, prontinho, está dando um reflexo aí E está tremendo um pouco, desculpem aí, né Mas vamos ver então aqui a parte de trás, olha só E a lombada aqui, independente de aí, olha só aí É Fox, mas agora Fox é Warner também, né Estranho, opa, apareceu o dedão ali Por mais estranho que pareça, Warner e Fox é tudo a mesma coisa agora No Brasil Então está aí, uma edição que muitos reclamavam que não estava prevista, né Vai ser lançada com exclusividade então pelo Submarino, B2W Vai aparecer em Americanas, Shoptime, ainda não sei Mas que vem, infelizmente, sem luva no Brasil, né Muita gente falando inclusive aí que vale mais a pena a edição importada Mas está aí a opção pra gente E aguardamos aquele surtinho Como, né, acontece aí durante as promoções, ok? Então, valeu Obrigado a todos e até a próxima Obrigado a todos e até a próxima Obrigado a todos e até a próxima